E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito interessante que é a família do mob Warden Isso aqui é uma coisa que eu acho que poucas pessoas comentaram na comunidade, mas é algo que requer muita atenção Inclusive, vocês vão conferir que existe um mob muito parecido com o Warden que tem algumas referências e que na boa, quem sabe, possa chegar futuramente no jogo E eu estou falando sobre isso porque temos agora um motivo para que nos levar a pensar que o mob Warden vai fazer parte de uma nova família Ou quem sabe ele seja o primeiro membro de uma nova classe de família que será adicionada ao jogo Então claro, vamos entender um pouco dessa história agora Bom, primeiramente, antes de tudo, é muito importante que vocês entendam o seguinte Os mobs de Minecraft geralmente fazem parte de um grupo, de uma classe ou de uma família Só para vocês terem ideia, temos aqui o Enderman, que é uma criatura do Ender E também relacionado ao Ender, temos esse mob, temos aqui o Endermite Lembrando que todos têm o nome Ender Só que tem um detalhe, claro, não podemos esquecer do Ender Dragon Só que essa é apenas uma das famílias Lembrando que temos aqui a família Illager Que temos o Saqueador, temos aqui o Invocador Temos um Vigador, temos aqui o Devachador Além de, claro, o Mob Vex Ou seja, essa aqui já é uma outra família Mas bem, agora que o assunto vai ficar bem interessante Olha só, uma outra família que existe aqui no Minecraft É a família dos Undeads, que são os mobs mortos-vivos Só para vocês terem uma ideia de como essa família é grande Nela está incluso praticamente todos os zumbis Como o Zumbi Comum, o Aldeão Zumbi, o Zumbi do Deserto Temos aqui o Piglin Zumbi Temos também os Esqueletos e todas essas variantes O Esqueleto Comum, o Esqueleto Wither, inclusive o Wither Boys Além desses, opa, deixa eu sair daqui Além desses, temos o Zoglin, temos o Phantom E todos esses mobs, e mais alguns outros Pertencem às famílias, ou a família Undead Que são os mortos-vivos E curiosamente, o Phantom, quando foi adicionado Na sua primeira versão, que inclusive foi essa aqui Esse mob pertencia a essa família Dos mortos-vivos Ou seja, o Warden, na primeira versão A que tudo indicava, faria parte da família dos Undeads Mas, isso acabou mudando E claro, é muito importante ressaltar Que esse assunto das famílias dos mobs de Minecraft É muito importante Porque mostra que os mobs têm alguma relação Ou algum parentesco em relação à categoria E o Warden fazia parte dos Undeads E a que tudo indica, agora, não faz mais parte Ou seja, aí fica a pergunta A qual família o Mob Warden faz parte? Ah pessoal, e claro, para eu mostrar aqui a fonte da informação Eu tô aqui na página do Minecraft Week Para mostrar aqui, foi aqui que eu vi Que o mob Warden não faz mais parte da família dos Undeads Inclusive, a informação tá aqui na parte do histórico Vejam aqui, vou começar a descer Vou começar a descer E foi nessa segunda versão que o mob foi adicionado aqui Ou nessa segunda snapshot Que é que tem o seguinte Que o Warden não é mais considerado um Undead Ou seja, um mob morto-vivo Então é o seguinte, eu fui em busca de mais informações Para tentar decifrar de qual família o Mob Warden faria parte no jogo E comecei a analisar as características da criatura Inclusive, um ponto que eu levei muito em consideração Foram as cidades antigas Porque lá naquele local temos o Fogo Azul E parece ser um local bem sombrio Bem esquisito mesmo Realmente com uma proposta bem diferente Então olha só Eu lembrei de uma criatura que existe no universo do Minecraft E que pode ter uma forte relação com o Mob Warden Devido a algumas características muito interessantes E meus amigos O mob é esse aqui Chamado de Raid Para quem não sabe Essa aqui é uma criatura lá do jogo Minecraft Dungeons Inclusive, é um mob bem sombrio E como eu já falei em outros vídeos A versão Minecraft Dungeons Tem uma relação muito forte Com Minecraft Base e vice-versa Eu já falei bastante sobre isso Já falei que o universo do Minecraft Tem realmente uma ligação muito forte Entre esses jogos Ou seja O que aparece em um jogo Pode ser muito Uma grande pista do outro jogo Então bem, olha só Lá no Minecraft Dungeons Eu vou até entrar Mas eu já encontrei um mod Que adiciona essa criatura aqui no jogo Ele realmente tem algumas particularidades Que lembram o Mob Warden Principalmente o Fogo Azul Que eu já vou mostrar para vocês Inclusive, além desse mob aqui Que é o Raid Que a tradução fica Fantasma ou Espectro Temos aqui outros mobs Que lá na versão Dungeons Fazem parte dessa família De uma forma direta e indireta Como por exemplo Temos aqui o Necromancer Que é esse mob muito sinistro Inclusive, muito perigoso Que lá é um tipo de chefão Na versão Dungeons Temos aqui já outra variante Do Mob Raid Olha só que sinistro E temos esse outro aqui Que é uma variante afogada Também com essa mesma proposta É desses mobs Mas bem Deixa eu ir lá no Minecraft Dungeons E logo depois Eu retorno a falar do Mob Warden E olha só pessoal Comprometido Entrei aqui no Minecraft Dungeons E vejam que Temos aqui a criatura Que é o Raid Inclusive, notem que Ele é realmente como um tipo de fantasma Ele não aqui Evite vibrações Enquanto se move Ou seja Seria uma criatura perfeita Para ser adicionado Próximo ao Mob Warden Porque ele não iria Atrapalhar o Mob Warden Vejam que Ele é realmente Um tipo de fantasma E o que chama a atenção Além desse visual sombrio Essa capacidade Que ele tem aqui De sumonar De gerar Esse fogo azul Que como eu já falei É um fogo Que aparece lá Nas novas cidades Antigas Do Minecraft Só que aqui na versão Dungeons Ele é um mob Que não é muito forte Mas é uma criatura Que acaba dando Um certo trabalho No entanto Essa possível família Que o Mob Warden Possa vir a fazer parte Ela parece que Apesar de não ser Dos mortos vivos Podem ter uma relação direta Ou quem sabe até mesmo Uma relação indireta Vejam só Aqui ao entrar no Minecraft Dungeons Temos essa introdução Que conta um pouco Desse assunto Prestem bem atenção No que é dito Nesta sala Há um poderoso Necromante O líder Esquecido De um reino Sem nome O necromante Impunha um cajado Encantado Que tem o poder De invocar Mortos vivos Devemos Destruir O cajado Antes que o Artyla De o pegue Em suas pequenas E cruéis mãos O que seria O fim De todos nós Pois bem É falado sobre O necromancer Que é um tipo De chefe Ou um tipo De líder Dos mobs Undead Que são os mortos Vivos E por aqui Podemos encontrá-los Facilmente E vejam que Aqui já temos um Que é uma criatura Que consegue aqui Summonar os mobs Mortos vivos No entanto Apesar desse aqui Já ser bem Intimidador E conseguir aqui Summonar os zumbis Ainda tem outro Que é mais poderoso Que é o chefão Dessa sala Mas bem pessoal Retornei aqui Para o minecraft Base E como podemos Conferir até o momento O mob Weight É uma criatura Que realmente Tem algumas Semelhanças Com o mob Warden Principalmente Se a gente for Analisar aqui O peitoral Do mob Warden Que parece ser Almas E almas Aqui podem ter Uma relação Com o fogo azul Que está presente Aqui nas cidades Antigas Como a gente Sabe Nesse local Tem praticamente Olha só Uma fornalha Gigante Só com esse Fogo azul Além de outras Referências Que existem aqui Como é o caso Da lanterna Das almas Inclusive O rate Por si só Parece muito Ser um tipo De alma Do minecraft Deste modo Quem sabe Ele possa ser Ou possa ter Um parentesco Com o mob Warden Aqui no jogo Claro Isso aqui É apenas Uma teoria A partir da ideia De que o mob Warden Não é Um mob Undead E sim Pode ser Que o início De uma nova Classe de mobs Do minecraft E se isso Viesse Confirmar Possa ser Que outros Mobs Venham Aparecer Junto aqui Com o mob Warden O que seria Bem legal Até porque Esse enorme Local aqui Caberia facilmente Mais uma outra Criatura Desde que Não atrapalhasse O mob Warden Mas bem Pessoa Isso aqui São apenas Pensamentos E uma teoria Sobre esse assunto Da classe De mobs Do minecraft Que pode receber Aqui Uma nova Categoria Que tenha Alguma Semelhança Ou referência Com o mob Warden Inclusive Não necessariamente O mob Precisaria Aparecer Junto Com o Warden Mas poderia Ser uma Criatura Que aparecesse Também Em algum Local Profundo Ou então Se a teoria De que esse portal Aqui Seria realmente Para uma nova Dimensão Aí sim Essa dimensão Poderia apresentar Uma nova Classe De mobs Aqui no Minecraft Que poderiam Ser Muito Perigosos Mas claro Isso aqui É coisa Apenas Para outra Atualização Inclusive Dificilmente Eu acho Que virá Um outro Mob Agora Junto Do Warden Mas Eu acho Que essa É uma Ideia Que pode Realmente Chegar Futuramente Então Vamos Aguardar Mas Claro Podem Ficar à vontade Para também Teorizar Aqui nos Passos De comentários Então É isso Aí Pessoal Se gostou Do vídeo Deixe Aquele Like Se não É inscrito No canal Clique em Inscreva-se E também Ative o Sininho Para receber As nossas Atualizações Eu vou Nessa Até o Próximo Vídeo Falou